O feriado prolongado foi bastante movimentado em nossa cidade, porém de acordo com a polícia militar, tudo dentro dos padrões. Na última sexta-feira, dia 18 de abril, dois foragidos da cidade de Cambé foram recuperados em Rolândia. Arildo César Fonseca e Gerson do Nascimento foram detidos em uma residência no Jardim São Fernando. Por volta das 18 horas nós recebemos uma denúncia aqui no Copom informando que três desses indivíduos que fugiram da delegacia de Cambé estavam escondidos em uma residência no Conjunto São Fernando. De imediato, os policiais os locaram até o local e lá foi avistado dois indivíduos na frente dessa residência. Ao perceber a presença da equipe policial, eles fugiram para dentro da casa, mas foi conseguido realizar a sua abordagem e ao checar os seus nomes, verificou-se que realmente eram indivíduos que haviam fugido da delegacia de Cambé e que havia contra o seu nome mandado de prisão em aberto. Além do mandado de prisão em aberto, foram também encontrados algumas munições, alguns aparelhos ali junto aos indivíduos. Exatamente, no interior da residência foram encontrados quatro munições de calibre 38 e também um bloqueador de sinal de celular e de veículos. Eles estão na delegacia de Rolândia e serão encaminhados a Cambé. Exatamente, na data dos fatos foram encaminhados a delegacia de Rolândia, em virtude dos mandados de prisão em aberto, a quem cabe aí a Polícia Civil tomar as demais medidas cabíveis. Na tarde da última segunda-feira, uma quadrilha que praticava furtos a residências foi presa pela polícia após furtar uma residência no Jardim Vale Verde, em Rolândia. Luiz Henrique Rangel, de 22 anos, Wellington da Silva, de 30 anos e Jéssica Guimarães da Silva, de 23 anos, foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido. Os quatro são moradores da cidade de Londrina. Bom, por volta de 15 horas e 30 minutos de ontem, nós recebemos um comunicado no Copom que havia ocorrido um furto a uma residência no conjunto Vale Verde e que dessa residência aí teria sido levada uma caminhonete F-250. Quando os policiais chegaram ao local para constatar o fato, verificaram a residência arrombada e também verificaram o veículo GM Monza, o qual estava estacionado na frente da casa. Foi achado suspeito esse veículo, pois o endereço constava de outro local e os policiais do Serviço Reservado e da Rotã, aqui do 15º Batalhão, iniciaram aí uma pequena campana para verificar se alguma pessoa viria buscar esse Monza. Passadas algumas horas, chegou ao local um outro veículo com quatro pessoas, sendo um adolescente e uma mulher, os quais vieram ao se aproximarem do veículo. Monza foi realizada a sua abordagem e eles confessaram a prática do crime. Bom, depois de toda essa situação, como que foi essa abordagem? O que foi pego também com essas pessoas, visto que eles foram para a cidade de Londrina até? Exato. Após confessarem a prática do crime, eles informaram que a caminhonete e alguns outros objetos que foram levados da residência estavam numa casa no conjunto Nossa Senhora da Paz, na cidade de Londrina. Foi ido até o local e realmente nessa residência constatou-se que tudo estava lá e foi recuperada a caminhonete, dois televisores e mais alguns objetos. Como que fica a situação dessas pessoas, os três maiores e o adolescente envolvidos nessa situação? Os quatro foram encaminhados à delegacia aqui de Rolândia, onde foi realizado o flagrante e tomadas as demais providências cabíveis. Os dois processos na terra a caminhonete, onde foi. Obrigado.